Música Minha diretoria, tudo bem com vocês? Eu quero dizer pra vocês que eu acabei de gravar esse vídeo aqui e na hora que eu fui colocar no ar e editar eu percebi que eu gravei ele na função câmera lenta Ficou ótimo eu falando que nem um robô bem devagarzinho Ficou uma merda o vídeo E aí eu vou ter que falar tudo de novo Mas como vocês não ouviram da primeira vez, pra vocês não é novidade Pra mim é, desculpa, ao contrário Pra mim não é novidade, é, e pra vocês é novidade É o seguinte O Marcelo Cabo acabou de deixar o Vasco Foi mandado embora Eu acho que é uma decisão que faz todo sentido Infelizmente, torci muito pelo Marcelo Cabo Gostaria muito de ver mais um treinador entrando aí no hall dos grandes treinadores do Brasil Mas não foi dessa vez O Cabo vem de dois campeonatos alagoanos Três, se não me engano, um pelo CRB, dois pelo CSA Ou ao contrário Foi bem no Atlético Goianiense duas vezes E é isso Ah, isso faz dele um treinador ruim? Não Mas talvez não faça dele um treinador gabaritado para o Vasco Eu acho que é interessante a aposta Eu gosto disso Eu gosto quando um treinador de futebol Você tem um mercado, você olha pro mercado e fala assim Bom, o que eu tenho aqui? É o Dorival que eu sei o limite É o Vanderlei que eu sei o limite Esse aqui que eu sei o limite E tem um cara ali que eu não sei até onde ele pode ir Vamos no que você não sabe Eu acho que é melhor Não tem problema Eu também faria apostas desse tipo E toda vez que dá errado uma aposta assim Eu lamento, mas eu entendo a tentativa E eu entendo o que o Vasco tentou fazer Não acho errado não O Vasco pensou com a cabeça que muita gente pensa Que é o seguinte Eu preciso de um técnico especialista em Série B Hum O que é ser especialista em Série B exatamente? Eu queria entender um pouco disso É lidar com o que? É você pegar o Atlético Goianiense e subir É o mesmo cenário do Vasco Porque no Atlético Goianiense você não está sendo pressionado para subir Você tem uma pressão interna, diretoria, alguns torcedores Mas mediaticamente você não tem pressão Não tem torcida enchendo o saco o dia inteiro e tal Quando você vai para um Vasco da Gama Você não é a surpresa do campeonato e vai subir e vai ser glorioso Você está sendo pressionado E aí eu questiono as costas largas O que são costas largas? Quando você vai para lá e bota um Wanderlei Luxemburgo, por exemplo E veja bem, eu não estou sugerindo esse ou aquele Estou citando casos Você bota o Wanderlei Luxemburgo A torcida vai no time Só que o time também O primeiro que o Wanderlei aguenta a porrada Porque o Wanderlei está acostumado O time se sente blindado Pô, eu estou com um cara aqui que é pica Estou com um cara aqui que eu tenho que respeitar o cara É foda, olha a carreira desse cara E aí quando um treinador chega lá para dirigir o Sertãozinho Ele encontra lá Joãozinho, Pedrinho, Marcelinho Que nunca da vida deles ganharam nada na vida Que não tem porra nenhuma Que ganham um salário pequeno Acabaram de subir Estão tentando aparecer no futebol É fácil para um treinador sem nome Chegar nesses caras e botar esses caras para fazer o que ele quer Quando você chega no Vasco e fala assim Zeca, seleção olímpica Castan Ricardo Graça, seleção olímpica Léo Matos Jogador que já jogou na Europa Cano Rômulo que jogou na Europa, no Grêmio No próprio Vasco e tal Epa Sarrafiora que jogou no Inter Você fala assim, peraí Eu estou falando com um negro aqui que está acostumado a ganhar salário alto Estou falando com gente aqui internacional Estou falando com gente que já lidou com o futebol em alto nível Então ele está na Série B hoje Mas ele não é da Série B Marquinhos Gabriel jogou no Corinthians na Seleção Brasileira Ele não é da Série B Ele está na Série B Assim como o Vasco Então eu estou lidando com uma situação Onde eu não posso me adaptar a essa situação Eu tenho que me colocar de uma maneira Onde eu vou rapidamente sair disso Porque eu não pertenço a isso Nem eu Nem eles Nem eu treinador Nem vocês jogadores Muito menos o Vasco Então não pode ser aquela coisa Olha, eu vou me adaptar aqui Montar um time Para ser competitivo ao Atlético Goianiense Não E eu já falei isso no começo do ano aqui Vasco, Cruzeiro e Botafogo Tem que entrar na Série B Eu caguei Não me importa de que maneira Eu não me interesso Se você não tiver dinheiro para comprar Que seja na tua base Mas você entra na Série B E fala assim Estou aqui de passagem Não sou daqui Vocês me respeitam Vou passar o rodo e subir A mentalidade de Eu vou pegar um técnico de Série B Jogadores de Série B Desculpa, mas você está se adaptando na Série B O que tem de diferença na Série B? Diferença a bola, o campo? O que é? O que tem de diferença? A pressão Por quê? Porque você tem que subir E essa pressão Ela não é condizente com o treinador Que esteja ali sendo testado Essa pressão Porque é fácil O Marcelo Cabo Qualquer treinador fácil Não é mais fácil Um treinador pegar um time menor E ser a surpresa do campeonato eu subir Quando você dá na mão dele E fala assim Você sobe ou você sobe Aqui fodeu, irmão Fode e sobe com folga, hein E sobe jogando bem Fodeu É outra parada Tu está lidando com outro tipo de jogador Você está lidando com outro tipo de cenário Então Ali não é o Marcelo Cabo, talvez Eu entendi o teste Mas logo no começo Já deu pra sentir Que ele não era o cara que ia fazer isso Pela postura dele Pelo jeitão dele Não é esse cara Então É normal que ele seja mandado embora Após uma sequência ruim do Vasco O Vasco está ali Com 18 pontos O primeiro ali Da zona de classificação Tem 20 Não é uma diferença absurda Mas o Vasco tem perdido jogos em casa Que o time de juniores do Vasco Pela estrutura que tem Pelo salário que ganha Por tudo que representa Pela camisa que tem Não poderia perder O Vasco na Série B Ele não pode perder Nenhum jogo em São Januário Ele não pode empatar em São Januário Porque ele é o Vasco O Cruzeiro no Mineirão na Série B Ele não pode empatar jogo e nem perder Ele tem que ganhar todos os jogos no Mineirão E irem pro Botafogo no Newton Santos Porque são 3 times que não pertencem à Série B Se você entrar ali Adaptado Vou trazer um técnico de Série B Jogadores adaptados à Série B Vou tentar ser competitivo Aos times da Série B Você está entrando naquele mundo Por mais que o dinheiro Não te permita fazer um investimento tal Você tem que enxergar de outra maneira Se pôr de outra maneira E o Vasco está entrando em campo hoje Para jogar com outros times da Série B Com igualdade Você olha por exemplo O Cruzeiro Quando você vê o Cruzeiro jogar uma partida na Série B Você vê que o Cruzeiro está desesperado É uma outra parada Não é que o Cruzeiro não está se comportando Não O Cruzeiro está desesperado Você vê o time do Cruzeiro Ele não sabe o que fazer O Cruzeiro troca de técnico Meu irmão O Cruzeiro é um caos na terra hoje Por quê? Porque ele tem a pressão de um clube gigantesco Se o Cruzeiro fosse um time menor Já dava pra ter ajeitado ali e seguido o caminho O Vasco Ele já está há algum tempo nisso Então o Vascaíno não está assustado em estar na Série B Ele caiu várias vezes já Ele está irritado Mas ele não é caótico O Botafogo Ele já está entrando na Série B Com uma coisa mais cabisbaixa Tipo Eu não sou o favorito Olha que merda Agora o Vasco Ele vai entrar nessa brincadeira Porque o Vasco não precisa O Cruzeiro está vivendo um momento emergencial Neste cenário de agora Os próximos 3, 4 anos O Cruzeiro vai pagar por uma administração horrorosa E vai viver um drama que não cabe a ele O Vasco vem nisso há muitos anos E na medida que o Vasco entra na Série B E começa a se adaptar à Série B Isso é pior do cenário do mundo E eu acho que a postura do Vasco hoje em campo É de um time adaptado à Série B Por isso eu entendo a demissão do Marcelo Cabo Acho o Lisca o primeiro nome? Acho Acho que o Lisca tem que ser testado no time grande Passou pelo Inter, mas muito rápido Não dá pra considerar Acho que o Lisca tem que ser testado no time grande Tirando ele Eu acho que teria que ser um mutenador Com algum nome Pra blindar E poder lidar com Marquinhos Gabriel Germancano Rômulo Zeca Léo Matos Castan Lidar Wanderlei Lidar com esses jogadores Em igualdade de condição Não adianta você botar um cara ali Que pros próprios jogadores É uma dúvida Então Não dá A pressão ali é outra O time mais pressionado da Série B É o Vasco Todo cruzeirense Pressiona o Cruzeiro Pelo momento Mas não espera do Cruzeiro Que o Cruzeiro vai arrebentar Porque sabe o time que o Cruzeiro montou Sabe a situação financeira O Botafoguense também sabe da dificuldade de subir O Vasco caindo Por mais que ele saiba Ele olha pro time dele e fala Eu tenho time pra subir E tem O Vasco tem time pra subir Então ele tem que apresentar um futebol convincente E não tem que passar perrengue Tem que estar no G4 O campeonato inteiro E o olho do Vasco tem que ser Ganhar a Série B E não ficar ali Será que eu tô entre os quatro? E me parece que o Nosso amigo ali não era esse cara Mostrando a minha identidade Eu posso trovar a verdade A essa gente Quando eu sou da mocidade independente Vamos mostrar Mostrando a minha identidade Eu posso trovar a verdade